O cinema é a arte de captar imagens e movimentos e passar sentimentos e emoções pela tela. E no universo gamer, isso não é diferente. Afinal, aquela coisa de troca de câmera rápida, dinamismo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, é o que faz a diferença na hora que a gente está assistindo uma final de campeonato, por exemplo. E pra que toda essa carga emocional seja passada, é necessário bons profissionais atrás das câmeras. Essa é a chamada cinematografia, a arte de captar cenas e movimentos. Ela é um pouco diferente da fotografia em si, que é um termo usado pra capturar imagens estáticas. Eu sou a Jéssica Liar, fotógrafa e cinegrafista, e nessa aula eu vou falar sobre os principais fundamentos dessa área tão importante dentro do audiovisual, a cinematografia. Os movimentos da câmera são essenciais pra retratar melhor a verdade daquilo que está acontecendo naquele momento. Com isso a gente já tem outra linguagem diferente dos cortes secos. Existem alguns movimentos de câmeras que são mais comuns. Às vezes você já até faz eles, mas não sabe o nome. Bom, são alguns nomes. Pan, tilt, zoom e traveling. O movimento pan é quando você vai da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda. E o tilt é de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Geralmente esses movimentos são feitos pra contextualizar um pouco também com o ambiente e também o que é ou quem está sendo o protagonista. Então, por exemplo, se tem alguém andando na rua, você faz um pan pra poder seguir essa pessoa andando naquela rua. Ou se você precisa retratar um dia de sol, então você começa no céu e desce pra pessoa. O zoom pode ser in ou out, isso quer dizer ou perto ou pra longe. Isso quer dizer mostra mais ambiente ou menos ambiente a partir do objeto que seja protagonista. E tem também o traveling, que é quando você se movimenta junto com a câmera. No pan e no tilt, você tá parado com a câmera e você só angula pra cima e pra baixo ou do lado pro outro. No traveling, você se movimenta junto com a câmera. Então, se for o mesmo exemplo de uma pessoa se movimentando na rua. Então você vai da esquerda pra direita junto com a câmera. Você não angula apenas. E o traveling fazendo pra frente e pra trás ao invés de dando zoom com a lente ou tirando esse zoom com a lente. É importante conhecer um pouco desses movimentos pra gente não ficar naquela coisa, só com câmera parada. Não esquece também de testar combinando esses movimentos. Ele é bastante usado em filmes de terror. Ele distorce um pouco aí a realidade. Além dos movimentos de câmera, o enquadramento é super importante. O enquadramento é como as coisas aparecem na tela. Isso interfere muito na ideia que se quer passar nesse filme. Sabe quando alguém tá chorando em cena e a gente consegue ver a lágrima certinho? Isso não dá uma maior dramaticidade? Não dá pra entrar bem mais na cabeça da pessoa que tá chorando? Pois é, isso é um enquadramento diferente do que fazer uma pessoa chorando de longe. Qual dessas duas que vai passar mais emoção? Com certeza que tá mais perto. Existem alguns padrões de enquadramento que se usam no cinema. Vamos falar um pouco dos padrões de enquadramento que existem no cinema? Tem o plano geral que é quando querem contextualizar mais a cena, então ele mostra mais coisas. Ele é usado pra situar o espectador no ambiente. O plano americano era muito utilizado em filmes de faroeste, porque ele visa enquadrar do meio da coxa pra cima, ou seja, mostrava a arma e o restante da pessoa pra cima. Tem também o plano médio, que é quando a pessoa é enquadrada do umbigo pra cima e ela ocupa um espaço considerável da tela. Mas ainda dá pra ver um pouco do ambiente. O primeiro plano é quando você pega daqui pra cima na pessoa, também conhecido como close. O plano detalhe é quando você realmente quer enfatizar e focar em algo muito específico. Por exemplo, sei lá, o protagonista acabou de terminar o casamento, ele vai e tem que tirar a aliança. Aí vai lá, faz o plano detalhe, tirando a aliança, aquele drama todo maravilhoso pra poder passar a ideia correta naquele momento. Lembra que eu falei que você pode combinar os movimentos de câmera? Nesse caso, você também pode combinar enquadramento com ângulo. Em relação ao ângulo, você tem três possibilidades. O plonger, o normal e o contraplonger. Plonger é uma palavra em francês que significa mergulho. Então, quando você faz o plonger, você faz um ângulo de cima pra baixo. E quando você faz o ângulo contraplonger, você faz o ângulo de baixo pra cima. Geralmente, são usados pra inferiorizar ou engrandecer. Ou seja, plonger pra inferiorizar e contraplonger pra engrandecer. Isso não precisa necessariamente ser utilizado só com pessoas. Pode ser com objetos também. O plonger não precisa ser necessariamente perto do objeto. Então, se você quiser mostrar a cidade, você pode fazer do alto de um prédio, olhando lá pras ruas lá de baixo. E o inverso também. Já que você quer deixar os prédios muito grandes, faz o contraplonger. Esses movimentos, ângulos e enquadramentos são muito importantes pra que você comece a evoluir e praticar cada vez mais a fotografia e a cinematografia. Assim, você sai um pouco do óbvio. Essas técnicas combinadas fazem com que você consiga extrair várias linguagens diferentes. Espero que você tenha gostado e não esqueça de praticar.